Muito bom dia! Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Otávio Souza, estou juntinho com você até as 7h50 da manhã, trazendo muita informação e deixando seu dia muito bem informado. Muito bom dia, meu povo! É o Cantar do Galo! 7 horas mais 32 minutos, 7h32, vamos levantando, vamos acordando, porque é sexta-feira, meu povo! É dia 14! Já se foi metade do mês praticamente, e olha, atenção você que está acordando agora, você está com aquela preguicinha, a capital amanheceu com um dia ensolarado nessa sexta-feira dia 14, E a temperatura deve variar entre 25 a 38 graus. Vamos conferir agora na tela as imagens feitas nesse exato momento. Olha só o drone, olha só que maravilha! Parabéns ao drone aí, drone César aí, sobrevoando a nossa querida capital. Olha só que maravilha! Só que se eu não estou enganado, é aqui próximo ao Parque César Mar, não é isso? As imagens feitas aí, próxima ao Parque César Mar, que maravilha! Que imagem sensacional sendo feita aqui na nossa querida capital. Nossa capital sendo vista de cima, olha só que maravilha! 7 horas mais 33 minutos. Então, olha gente, o climazinho hoje está daquele jeito, hein? E se prepare, se prepare porque vem tempo de solzinho. Quem chegou agora em Palmas, né? Ainda não viu calor, né? Está reclamando, ah o sol está queimando, não viu calor, está chegando os dias de calor aí, hein? Mas por enquanto o clima está até bom, olha aí que maravilha! Parabéns aí ao César com as imagens sensacionais feitas aqui na nossa telinha. Beleza! Vamos lá! 7 horas mais 33 minutos, 7 e 33. Vamos seguindo porque, atenção, hein? A Justiça Federal condenou Márcio Xavier de Lima e outras 5 pessoas por um golpe milionário contra uma agência da Caixa Econômica Federal de Tocantinópolis, no norte aqui do nosso estado, em dezembro de 2013. De acordo com o Ministério Público Federal, Márcio Xavier se passou por um ganhador da Lota Fácil e conseguiu levar pouco mais de 73 milhões do banco. Ele teria tido a ajuda do então gerente da agência, o Robson Pereira do Nascimento, para completar a fraude e de outras 4 pessoas para fazer a lavagem e ocultação do dinheiro. Os nomes dos outros condenados são Alberto Nunes Tugeiro, filho, Antônio Rodrigues, filho, também o Carvalho, neto, e Tales Henrique de Freitas Cardoso. As penas de cada um variam de 5 até 13 anos de prisão e multas. Um sétimo acusado da fraude, o Paulo André Pinto Tugeiro, acabou sendo inocitado. E a justiça entendeu que havia provas, que não havia realmente provas no envolvimento dele. O Ministério Público Federal disse que vai recorrer para pedir penas maiores. E os outros envolvidos revisarão... É, sai. 7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar agora que uma quadrilha praticou arrastões em várias cidades do Tocantins. E é alvo da Polícia Federal. Confira os detalhes dessa operação com a repórter Lani Fernandes na tela. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 13, a Operação Repouso Noturno, visando desarticular um grupo criminoso especializado na prática de furtos e roubos a estabelecimentos privados em todo o estado do Tocantins. Cerca de 20 policiais federais cumprem dois mandados de prisão e três de busca em apreensão nas cidades de Gurupi, Divinópolis do Tocantins. A operação foi autorizada pela Quarta Vara Federal de Sessão Judiciária do Estado. Entre outros crimes, os investigados são suspeitos de terem praticado furto qualificado contra as agências do Correios no município de Abreolândia no dia 21 de janeiro deste ano. Além do crime contra as agências do Correios, os investigados são suspeitos de terem praticado dezenas de furtos contra estabelecimentos privados nos municípios de Abreolândia, Dois Irmãos, Divinópolis do Tocantins, Gurupi, Miracema e entre outros municípios do sul do estado. Conforme a Polícia Federal, os investigados possuem diversas passagens policiais e condenações pela prática de vários crimes de roubos e furtos, inclusive tendo sido presos anteriormente por crimes da mesma natureza. E sempre que eram postos em liberdade, voltavam a delinquir. A Polícia Federal destacou que os investigados causavam um sentimento de medo e pânico pelos municípios onde passavam, em razão da onda de crimes e arrastões que praticavam. O nome da operação é uma referência ao modo como os autores atuavam, sempre à noite, durante o repouso noturno, se aproveitando do momento de descanso da população. Caso sejam condenados, os investigados poderão ser responsabilizados com penas de até oito anos de reclusão. Eu sou Lani Fernandes, com Jobson Azevedo nas imagens. Eu volto para o estúdio da Rede TV Tocantins. E é isso aí, hein? O homem foi preso por dirigir embriagado em Combinado do Tocantins. Veja as informações com a repórter Lani Fernandes na tela. A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos depois que ele se envolveu em um acidente de trânsito no centro de Combinado, onde o condutor confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas. A equipe de rádio-patrulha, ao chegar no local, foi informada pelo condutor da motocicleta que foi surpreendido pelo veículo Renault Clio, que trafegava pela contramão de direção e, ao fazer uma conversão, a esquerda colidiu frontalmente com sua motocicleta. A ambulância foi acionada pela equipe de rádio-patrulha para atender o condutor da motocicleta com escoriações leves. O perito de plantão realizou a perícia no local. Os envolvidos foram conduzidos até a central de flagrantes em Arraias para os procedimentos cabíveis, onde o autor, o homem de 59 anos, foi autuado em flagrante delito de acordo com os artigos 303 e 306 do CTB. Lani Fernandes para os estúdios da Rede TV Tocantins. Obrigado, Lani Fernandes. E olha, são 7 horas mais 38 minutos! Tocantins! Eita, rapaz! O galo cantando! Esse galo acordou tarde, não foi? Galo chega, o quê? 5 horas da manhã, esse galo da gente, 7h38. E o galo tá cantando, ó! Canta, galera! Eita, bom dia, bom dia, bora acordando, meu povo, bora acordando, porque a gente tá no ar. Alerta, Sotantins, manhã! E olha, gente, vamos falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa, maravilhosa, porque nós trazemos pra você uma novidade sensacional pra você que acordar todo dia e comer bem. É, isso mesmo! Com uma saudinha bem, comendo bem, você já sabe! Panificadora Graciosa! A Panificadora Graciosa, ela serve um delicioso café da manhã e recebe também encomendas através dos números que estão aqui, ó! Na sua tela! É, a Panificadora Dona Graciosa fica ali, na quadra 154 Sul, Alameda 3, no Op3, no plano diretor sul aqui da capital. E o telefone para contato tá na sua tela, 3214-7511. É a Panificadora Graciosa trazendo o que arde melhor pra você, nosso cliente. E vindo pra cá, você encontra esta maravilha. Olha só que sensacional! Gente, eu adoro essas maravilhas que a Panificadora Dona Graciosa traz. Olha só que delícia! Cada delícia, uma melhor que a... Gente, é pra se acabar, é gostoso demais. Tem também, ó, e o pão, o pão, os salgados que você encontra, o pãozinho de queixo, nem se compara, hein? É qualidade, bolinho macio, delicioso. Pra começar o café da manhã, ó, já com tudo! E aqui também você encontra aquele pãozinho francês que não pode faltar. Olha só que maravilha! E ela capricha no pão francês, hein? Pão francês aqui, ó! Hum, com aquela mantiguinha, com aquele ovinho. Eita, que delícia! Pão francês é bom com minha cultura, é uma delícia! Panificadora Dona Graciosa! Os melhores produtos pra você começar já o dia bem, e começando bem alimentado, hein? Beijo, minha querida Cláudia, e também pro Adão! Eita, meu povo! Vamos que vamos! Vida que segue, né? Eita! Sete horas mais quarenta minutos, meu galo! Sete e quarenta! Eita! Olha aí, hein? Ó, 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 os galos já cantando! Eita, meu povo! E, ó, gente, a PM prendeu um homem após furto em residência na cidade de Gurupi. Quem traz mais informações é ela, nossa repórter Lani Fernandes, na tela. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar, 4º BPM, foram acionados para atender uma ocorrência de furto em residência, ocorrido no setor Sol Nascente. Segundo o solicitado, o infrator tinha pulado o muro de uma residência e praticado o furto de alguns objetos. No momento em que tentava fugir em uma bicicleta, a vítima e populares que passavam pelo local conseguiram capturá-lo até a chegada da equipe da PM. A vítima, um homem de quarenta e dois anos, teve pequenas lesões durante a tentativa de conter o autor. Ele relatou que estava dormindo com a porta da cozinha aberta e acordou com o barulho do autor pulando o muro, já saindo de sua residência com uma bolsa contendo três pares de tênis, um par de chinelo, duas caixas de som e um processador de frutas. O autor estava portando uma faca e, durante a tentativa de fuga, chegou a ameaçar a vítima. No momento da prisão, ele disse aos policiais que sua ocupação é subtrair objetos alheios para si. Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos recuperados foram encaminhados à central de flagrantes para os demais procedimentos cabíveis e legais. Lani Fernandes para o estúdio da Rede TV Tocantins. Muito obrigado, Lani Fernandes, pelas informações. Eita, é bronca, hein? Rouba, o povo não aprende, hein? Não aprende. Quanto mais é preso, mais parece que gosta, hein? Olha, sete horas mais quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois. É sexta-feira, meu povo. Uma animação, final de semana batendo na porta. E atenção, Benilde Pereira, milhomente de quarenta e dois anos e o filho dela, Enzo Daniel, milhomente Soares, de apenas sete anos de idade, foram assassinados brutalmente em Cariri do Tocantins, no sul aqui do nosso estado. E o crime foi na zona rural da cidade, perto de um assentamento chamado Santa Rita. A mulher, dona de um bar na região, os dois teriam ali sido espancados até a morte com um pedaço de madeira. Os corpos foram encontrados durante a tarde desta quinta-feira, dia 13, por um agente comunitário de saúde, que foi até o local para uma visita. E o principal suspeito é o namorado de Benilde, o Cleuson Pereira Ferreira de Almeida, de trinta e oito anos. A polícia militar também informou que ele estava no local quando as autoridades chegaram e confessou o crime. A produção da RTV ainda não conseguiu localizar a defesa do suspeito. Está sendo investigada também a suposta participação de um adolescente no assassinato. Não foi divulgada qual a relação dele com o suspeito ou com as vítimas. O motivo dos assassinatos seria uma discussão do casal na noite anterior. E o pequeno Enzo não era filho de Cleuson Ferreira. Os corpos da mãe e da criança foram levados para o Instituto Médico Legal de Gurupi, e também no sul do Tocantins. Um pedaço de pau que seria a arma do crime foi também apreendido no local, assim como a roupa que o namorado de Benilde usava na noite do crime e no celular. Então está aí, parabéns toda a polícia militar trabalhando empenhada para tirar de circulação esses elementos. E também, principalmente num caso como esse de feminicídio, tudo aponta que realmente pode haver realmente a participação do namorado da Benilde. A polícia está aí investigando e logo logo a gente vai saber disso, porque é lamentável para a família, principalmente, perder uma criança de 7 anos com uma longa vida pela frente e a sua mãe. Duas percas enormes dentro de uma família. Realmente destruiu uma família, deixou dilacerada toda a família da Benilde. Infelizmente, ainda tem monstros que têm essa capacidade de fazer isso. Mas Deus é Pai, não é para trás também, viu? Olha, são 7 horas mais 45 minutos, 7h45. E atenção, porque a Polícia Federal investiga o desvio de recursos destinados à merenda escolar em Formoso do Araguaia. Confira mais informações com a nossa repórter, Neide Nhares, na tela. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quarta-feira em uma operação que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos da merenda escolar em Formoso do Araguaia, na região sul do estado. A investigação envolve empresários e servidores públicos municipais. A operação foi chamada de Operação Micaleia. Estão sendo cumpridas quatro ordens judiciais emitidas pela Vara Federal Cível e Criminal de Gurupi. A Polícia Federal informou que os indícios dos desvios surgiram após a identificação de problemas na qualidade da merenda fornecida aos alunos da Rede Pública de Educação de Formoso do Araguaia. A polícia não informou quando os desvios teriam ocorrido. A operação busca encontrar mais provas e determinar o montante total dos valores desviados, além de identificar novos suspeitos de participar do esquema criminoso. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção e desvio de recursos públicos. O nome da operação vem do vocábulo Micaleia, que se deriva do latim e significa migalhas. O nome foi escolhido por se acreditar que a merenda oferecida aos alunos era de baixa qualidade e possivelmente em quantidade inferior à adequada. Eu volto para o estúdio da Rede TV Tocantins. Obrigado, Neide Linhares, pelas informações. E, gente, olha, um recadinho todo especial. Hoje é sexta-feira. Eu, Otávio Souza, juntamente com o Alerta Tocantins, encerramos aqui o Alerta Tocantins de manhã. Mas, né, tem uma novidade especial, hein? Na segunda-feira, quem vai iniciar aqui com a gente é a querida Lani Fernandes. Isso mesmo. E tem um lançamento de um programa especial. É, Leitura Dinâmica. Inicia na segunda-feira no mesmo horário, sete e meia da manhã. E agora, com mais tempo, até às oito horas. Para você começar o dia bem informado. Leitura Dinâmica vem aí, ó, trazendo para você, olha, novidades incríveis. Com nova roupagem, com, ó, assuntos que vão deixar você, ó, muito bem informado e por dentro de tudo que acontece no nosso estado e no Brasil, hein? A Leitura Dinâmica com a nossa querida Lani Fernandes, nessa segunda-feira, a partir das sete e meia da manhã. E todos os dias vocês continuam juntinho comigo no Alerta Tocantins, meio-dia, a partir das onze e cinquenta e quinta e sexta, ao meio-dia. Hoje, ao meio-dia, eu espero você com o Alerta Tocantins. Então, ó, gente, conta com a sua audiência, hein? E, ó, a frase do dia é... Daqui a vinte anos, você não vai se arrepender das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. Por isso, veleje longe do seu porto seguro. Pegue os vintos. Explore, sonhe, descubra e, principalmente, acredite, tenha fé que você vai chegar. É, a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. É, não tem maré, não tem tempestade que lhe atrapalhe, porque você vai chegar. E segue o líder, porque hoje é sexta-feira, meu povo, até meio-dia. E eu gosto da sua audiência. Segue o líder! E hoje ela dá um nojo, toda descarada. Trazendo deboche para as recalcadas. E se mexer, tu vai tomar. Nem tenta copiar. A dona da porra, toda, toma, toma, toma. E segue na sequência, que cai na sequência, quebra na sequência. E é muita malemolência. E segue na sequência, que cai na sequência, que cai na sequência.